Fala galerinha do canal Manos da Acessibilidade, por aqui Matheus Sebastião na voz, tô voltando com mais um vídeo pessoal, com os nossos vídeos aí sobre inteligência artificial, né? A gente já fez um tutorial aí mostrando como que a gente utiliza o Gemini no computador, depois a gente teve mais um tutorial mostrando como que a gente usa o Gemini pelo celular e hoje pessoal, a gente vai mostrar um aplicativo de inteligência artificial um pouco diferente, a gente vai falar um pouco sobre a Zapia Brasil, o que é a Zapia Brasil? É uma inteligência artificial ali do WhatsApp. Então, antes de qualquer coisa rapaziada, se inscreve, dá o like, ativa o sino das notificações, compartilha, beleza? A gente tem o nosso grupo Manos da Acessibilidade no WhatsApp, o link vai estar, o link da triagem vai estar na descrição, então quando você entrar pelo link, você vai se apresentar ali com o seu nome, de onde que você é, qual aparelho que você utiliza, beleza? E aí, pessoal, a gente vai enviar algumas regrinhas pra vocês, vocês concordando vão participar aí do nosso grupo principal, o Manos da Acessibilidade, vai poder ajudar a gente com tutoriais, né? Fazendo tutoriais que a gente sempre coloca ali aos domingos e vocês também vão poder participar aí dos nossos campeonatos e de outras coisas aí que a gente organizar, porque aqui no canal Manos da Acessibilidade, além de tutoriais de aplicativos aí pro deficiente visual, a gente também tem muito entretenimento, beleza? Beleza? Então, vai poder participar também, beleza? Então, agora sem mais delongas, bora então demonstrar aí como que funciona a Zapia Brasil. Vamos lá? Eu vou entrar aqui no WhatsApp, deixa eu só verificar o volume. Aí, beleza, vamos deixar o volume no máximo aqui, vamos entrar aqui no WhatsApp. Beleza, galerinha, então agora eu vou aqui no campo de pesquisa pra gente achar aqui mais rápido, né? Pesquisar desabilitado, pesquisar caixa mostrando o teclado X, Z, Z, A, Z, B, Zap, I, Zap, A, Zapia, pesquisar, teclado português, Zapia Brasil, 2 de julho de 2020, uma mensagem voltar botão. Zapia Brasil. Aí, a gente entrou aqui, então eu vou começar aqui mandando um oi pra inteligência aqui pra gente ver o que ela vai falar. Mensagem caixa de texto mostrando o teclado para excluir. Lembrando, pessoal, que por enquanto ela só funciona com a mensagem de texto, tá? Ela não funciona com a mensagem de voz ainda, então é importante que quem for utilizar ela, né, saiba escrever aí no telefone, tá ligado? Então, vamos lá. Mandei um oi aqui, vamos enviar. Teclado português, enviar botão. Mensagem de voz, botão. Toque duas vezes e sei lá, Matheus. Como posso ajudar hoje? 0958. Aí, ó, ela falou. Oi, é... Oi, Matheus. É... Como que eu posso te ajudar hoje? Eu vou... Pra gente poder testar, pra gente saber... O que ela é. Eu vou perguntar pra ela. Vou falar com ela pra ela falar um pouco mais sobre ela. Mensagem caixa de texto. Mostrando o teclado português, Brasil, excluir. Uma. M, M, I, M, espaço, V. Eva, fala, fala, I, fale, espaço, F, A, U, S, O, B, So, I, sobre, e sobre, espaço, sobre, V, 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 C. Voltar botão. Teclado português, Brasil, mensagem de voz, botão. Me fale um pouco sobre você, ó. Oi, pra mim, Matheus. Eu sou a Zabia, uma assistente pessoal inteligente e com personalidade divertida. Fui criada pela Brainogic AI para conversar sobre qualquer assunto. Tenho conhecimento amplo, mas não invento informações. Sempre procuro ser honesta e útil. Gosto de interagir de forma descontraída e única, sem repetir o que já disse. Espero que possamos ter uma ótima conversa. Boa, 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 boa. Aí, ó, ela falou um pouco sobre ela, né? Foi criada aí pela Brain Intelligence, né? E ela é uma inteligência artificial, né? Desses aplicativos aí de inteligência artificial, porém, ela funciona dentro do próprio WhatsApp, né? Então, eu vou fazer mais uma pergunta pra ela aqui. Pra ver o que ela vai responder. Eu vou fazer uma pergunta sobre o nosso canal. Vamos lá. Anexar botão. Mensagem caixa de mostrando o teclado português. E, M, 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 E, F, 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 M, C, u, M, M, C, u, P, il, O, T, U, T, U, T, U, T, U, T, U. Acessibilidade. 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 Voltar, botão. Em teclado português, Brasil, P, W, R, T, Y, O, C. Beleza. Aí vamos esperar para ver o que ela vai falar sobre o nosso canal. Mensagem de voz, botão. O canal Manos da Acessibilidade é um canal muito importante para promover a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência. Ele aborda temas relevantes como tecnologias assistivas, direitos e políticas públicas de acessibilidade, além de compartilhar dicas e informações úteis para o dia a dia dessas pessoas. É um canal que ajuda a disseminar conhecimento e conscientizar sobre a importância da acessibilidade e da inclusão. 10.01. É, pessoal. Ela falou... Basicamente, ela acertou ali um pouco, né? Porque, tipo assim, a gente... Ela é bloqueada. A gente fala, sim, né? A gente faz muitos tutoriais aí de acessibilidade para pessoas com deficiência, mas, assim... Ela não especifica, por exemplo, qual deficiência a gente faz tutoriais para ajudar pessoas com deficiência visual, tá ligado? Então, isso ela não especificou. Mas ela, no geral, ela falou bem, entendeu? Ela não entrou em tantos detalhes como o Gemini fez, né? Eu até fiz um tutorial e aí eu pedi para ele falar para mim sobre o canal Humanos da Acessibilidade. Ele também tem algumas informações imprecisas, tá? Porque esses aplicativos, eles ainda estão em constante atualização, né? Então, assim... Existem informações ali que a gente tem que checar antes de... Tipo assim, a gente pesquisa lá, mas a gente tem que checar no Google ali para ver se realmente está certo ou não. Beleza? Então, pessoal, basicamente é isso, entendeu? Demonstrei um pouco da Zapia Brasil aí e a qualquer momento aí a gente volta aí com mais tutoriais aí de inteligência artificial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se inscreve, deixa o like, compartilha. E tamo junto, rapaziada. Valeu! 10.03. Aplicativos recentes. WhatsApp. De início. WhatsApp. Apagar WhatsApp. Gravador de áudio. Gravador de áudio. Pausar. Parar de gravar ou levará para a lista.